Deixa o menino... Pega depois, nego. Não! Bota o garfo na boca. Muito bom, nego! É difícil, né? Mas, amorzinho, isso é difícil. É de cortar. Ele estava fazendo tudo certinho, amorzinho. Epa, ele achou que foi. E aí, e aí, e aí, e aí. E aí. E aí. E aí, e aí? E aí. E aí. E aí, e aí? Não fale de boca cheia